Música Olá meus irmãos e amigos, estamos começando agora mais uma mensagem da quarentena com Jesus. Vamos meditar hoje no texto de João capítulo de número 4 do versículo 46 ao 53 que diz assim Pela segunda vez foi Jesus a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho, e estava ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para Galiléia, foi ter com ele, rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse, Se não virdes sinais e milagres, não crereis? Disse-lhe o oficial, Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus, Vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse, e foi-se. E descendo-lhe logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos, e lhe anunciaram, dizendo, O teu filho vive. E perguntou-lhes, pois, a que hora se achara melhor. E disseram-lhe, Ontem, às sete horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai, que era aquela hora, a mesma em que Jesus lhe disse, O teu filho vive. E creu-lhe, e toda a sua casa. Glória a Deus por essa palavra. Nós vamos ler agora versículo por versículo, e aprender um pouco mais daquilo que Deus quer falar conosco. O versículo 46 diz assim, João faz questão de salientar que era a segunda vez que Jesus estava na cidade de Caná da Galiléia. Justamente, aonde ele realizou o seu primeiro milagre, transformando a água em vinho. Como nós podemos ler lá em João, capítulo de número 2. Diz que havia ali um oficial, provavelmente da corte de Herodes, que veio de Cafarnaum. Cafarnaum fica a quase 30 quilômetros de Caná da Galiléia. Diz o verso 47 assim, Ouvindo este, que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele, e rogou-lhe que descesse e curasse seu filho, porque já estava à morte. Depois das bodas em Caná da Galiléia, a Bíblia diz que Jesus desceu para Cafarnaum, ficou ali alguns dias, Depois foi para Jerusalém passar a Páscoa, conforme nós lemos em João, capítulo de número 2, versículos 12 e 13. Quando Jesus volta para a região da Galiléia, esse oficial vai ao seu encontro, intercedendo pelo seu filho que estava muito enfermo. Talvez esse homem, tinha ouvido falar do milagre lá em Caná da Galiléia, quem sabe ele se encontrou com o Senhor Jesus, lá em Cafarnaum, ou quem sabe ainda, ouviu a respeito dos milagres que Jesus tinha feito em Jerusalém, conforme nós lemos lá em João, capítulo 2, verso 23. O certo é que ele pede a ajuda de Jesus. Ele diz, Jesus, vamos comigo para casa, porque meu filho está à beira da morte. Esse homem clama pela ajuda de Jesus, porque ele acredita que o Senhor Jesus tem poder de curar e salvar o seu filho. O verso 48 diz, Então Jesus lhe disse, Quando nós lemos esse verso 48, temos a impressão de que Jesus não iria responder o clamor desse homem, desse pai aflito. Mas na verdade, ele estava sendo provado. Era necessário saber que tipo de fé havia em seu coração. Porque havia já nos tempos de Jesus, como há hoje, os buscadores de sinais, ou seja, pessoas que só acreditavam em Jesus se ele fizesse sinais, milagres, cura, libertação, multiplicação e etc. Mas no verso de número 49, nós vemos que ele clama desesperadamente, dizendo, Senhor, desce para socorrer o meu filho, antes que seja tarde demais. E aí nós chegamos no versículo 50, onde o Senhor Jesus atende aquele homem, mas não da maneira que ele desejava. Porque o Senhor Jesus às vezes faz assim, ele responde o nosso clamor. Mas nem sempre ele atende da maneira que nós desejamos. Diz o verso 50, A Bíblia diz que o oficial creu na palavra do Senhor e foi embora para casa, demonstrando e comprovando que ele era uma pessoa de fé e não era simplesmente um buscador de sinais. Pois a fé genuína crê sem ver. A fé genuína obedece sem questionar. Foi o que esse homem fez. Ele ouviu a palavra de Jesus e creu naquilo que o Senhor tinha dito. A exemplo do que fez Pedro, lá no capítulo 5 de Lucas e o verso de número 5, quando Pedro disse assim, Senhor, Trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Aleluia! Versículo 51 Depois de 30 km de viagem, antes mesmo de chegar em casa, o pai aflito recebe a notícia que ele tanto desejava. O filho estava bem, conforme havia dito o Senhor Jesus. Perguntou-lhe, pois, a que hora se achara melhor. E disseram-lhe, ontem, às sete horas, a febre o deixou. Para confirmar e testemunhar que aquele milagre havia sido realizado por Jesus, o homem pergunta que hora que o filho tinha melhorado. Diz o verso 53, que o menino melhorou exatamente na hora em que Jesus havia dito, lá em Caná da Galiléia, o teu filho vive. Esse foi mais um dos milagres que Jesus fez à distância, ou seja, sem estar presente. Por que isso é importante? Porque isso comprova a divindade de Jesus. Comprova que ele é onipresente. Comprova que ele é poderoso. Comprova que ele tem as mesmas características de Deus, porque também é Deus. O verso de número 53 ainda encerra dizendo que creu, não somente o oficial, mas toda a sua casa. Mas creram em que? No milagre? Não, o milagre já tinha acontecido. Aliás, o milagre aconteceu lá em Caná da Galiléia, quando Jesus liberou a palavra de vitória e o homem já tinha crido. Então o que quer dizer esse versículo 53, quando diz que creu ele e toda a sua casa? Quer dizer que aquela família acreditou que Jesus era realmente o Messias. Ou seja, o milagre operado à distância foi a confirmação no coração daquela família que Jesus era de fato o Filho de Deus. Ou seja, o milagre não salvou só o menino. O milagre salvou toda aquela família. Glória a Jesus! Meus irmãos, estamos no décimo sétimo dia dessa quarentena com Jesus. Era essa a palavra que eu queria compartilhar convosco hoje. Mas antes de nós orarmos, eu preciso te dizer três coisas importantes. Por favor, me ouça com atenção. Primeira coisa que eu preciso te dizer. Se o seu relacionamento com Deus está baseado somente em sinais, milagres e profecias, você precisa rever os seus conceitos. Segunda coisa que eu queria te dizer hoje. Se a sua experiência com o sobrenatural não gera em você mudanças significativas, você precisa rever os seus conceitos. Terceira coisa que eu queria te falar hoje. Se o seu relacionamento com Deus e o seu comprometimento com a palavra de Deus não ajuda a sua família a se aproximar de Jesus, você precisa urgentemente rever os seus conceitos. Era essa a palavra que eu queria compartilhar convosco hoje. Vamos orar neste momento, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por esta palavra. Ó Deus, o profeta Abacuque, lá no capítulo 3 e o verso de número 2, ele diz assim, Ouvir, Senhor, a tua palavra e temi, Senhor, que essa palavra ministrada nesse momento venha produzir um resultado positivo na vida de cada pessoa que está me acompanhando neste momento, através deste vídeo. E eu te peço tudo isso em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Irmãos e amigos, que Deus abençoe vocês. Amanhã, querendo Deus, nós estaremos de volta, compartilhando com vocês uma palavra que vem de Deus. A paz do Senhor. E a paz do Senhor. Amém. Amém.